Fala, minhas bonecas! Aqui vai jogar um jogador aqui do... Cambou-se, eu vou ficar com o nome dele. Esqueci o nome dele. Não, não sabemos o que tem lá. Talvez não tenha nada. Não é muito perigoso. Esqueci o nome dele. Hoje o Galique tá bom... É, que ninguém fez... Ainda é tudo... É tudo que eu vim fazer aqui, né? Tudo dele aqui. É tipo um... Quebra um... Quebra um... Quebra um... Calma, calma, calma... É tipo um nome assim, veja. Não vamos jogar, né? É Netbo... Netbo... É um Netbo. É um Netbo. É um Netbo. Um Netbo! É legal, eu quero um Netbo. É um Netbo da sua primeira vez. Ele é forte e muito criativo Ele já usou Ele já usou Ele já usou E aí, moleque, né? Só derrubar já, né? Só isto falando que deixei por aqui Mó chão gato também Que é a boca processed Esse daqui já tem que eu começar a com a metade Minha metade Minha metade Minha metade Minha metade Minha metade Toma que não está trusco aqui já Mas custa de somata É você aí Eu nem vou chegar aqui Olha isso Tá de coração Vamos tomar aqui, né? Já matei É por isso que eu tomo, né? Tem agora que só tem que ir mais Sem pena, sem nada Tem pena, sem nada Até o tom O tom está morrendo O tom está morrendo Fica bacana Eu acho que não tinha o netboot O tom está morrendo Edito Opá Na hora Na hora, eu vou jogar com a torneca, a liga da justiça, agora eu vou jogar com a equipe, que legal, porque essa equipe, super forte, super durona, vamos, Vou jogar na minha equipe, a minha equipe vai ser Brasil para 2018 Eu acho que não precisa ficar assim não né Opa 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 Pessoal Não está dando muito certo aqui viu Por isso eu também vou jogar outro jogo por aqui Não é aqui em Serra não Eu vou jogar outro jogo aqui ó Olha Me siga no estragão Me siga aí no estragão Me siga aí no estragão Tá bom Me siga no estragão Que ia ficar bom valente Aí você vai aí e segue qualquer coisa Só segue qualquer coisa vai aí Só vai aí mesmo Poliano Filipe né Valeu Tchau Tchau Ok Tchau Tchau